O modelo ISLM. O modelo ISLM, que é o modelo, é a forma de ler a teoria geral do emprego e da renda, proposta por John Hicks. É um artigo que sai nos anos 40, chamado a interpretação, uma interpretação gráfica da teoria geral do emprego e da renda. Como a teoria geral do emprego e da renda do Keynes é um texto revolucionário, novo, houve uma grande dificuldade de interpretação da teoria do Keynes. E esse modelinho, vamos chamar assim, sem menosprezá-lo, acaba sendo a interpretação mais frequente, ou consagrada da teoria geral do emprego e da renda. Na aula passada, eu mostrei, revi os principais pontos desse modelo. Eu revi, sem usar gráficos, para mostrar a essência, as características mais importantes do modelo. Eu discuti quando que a política monetária é eficaz. Eficaz quer dizer produz efeitos. Para ela produzir efeitos, nós precisamos ter algumas dessas condições. A taxa de juros precisa cair. A taxa de juros nominal e a taxa de juros real. Para que ela caia, nós não podemos estar na preferência para a liquidez. Para ela cair e ter efeito, é preciso que o investimento seja sensível à taxa de juros. Mas o investimento é uma variável, é um comportamento instável, volátil. A taxa de juros influencia. Mas o investimento é principalmente uma variável exógena. Quer dizer, uma variável sobre a qual nós não temos controle e temos que resolver a seguinte questão. Dado o investimento, o que aconteceria com o nível de atividade da economia? O Keynes usa a expressão que o investimento depende dos animal spirits e da taxa de juros. No exercício de interpretação da teoria keynesiana, nós fazemos o investimento depender da taxa de juros. É preciso também que o modelo, que a economia tenha uma taxa de câmbio flutuante. Ou nós esquecemos o lado externo ou que a taxa de câmbio seja flutuante. Do contrário, a política monetária, no caso de uma taxa de câmbio fixa, não gerará efeitos. Porque com taxas de câmbio fixas, eu mostrei na aula passada para vocês, é como se nós estivéssemos no regime de padrão ouro. Se houver mobilidade capital entre o país considerado e outros países do mundo, a taxa de juros é dada pela taxa de juros internacional. Uma tentativa do governo de reduzir a taxa de juros não terá efeito. Ela voltará ao nível original. O único efeito será que durante o período em que ela está abaixo do nível original, o país perde reservas e, perdendo reservas, ele contrai a base monetária que o governo havia tentado expandir. Então, para afetar a demanda agregada, é preciso que nós não estejamos na preferência pela liquidez, na armadilha da liquidez. É preciso que o investimento seja sensível à taxa de juros. E é preciso que a taxa de juros internacional não tenha efeito na taxa de juros nacional. São várias condições. Se tudo isso acontecer, a taxa de juros cai e a demanda agregada aumenta. Mas isso não quer dizer que a produção vai aumentar. É preciso, para que a produção aumente, que ela esteja impedida por algum fator, que ela não esteja no nível de equilíbrio por alguma razão. A razão para a produção aumentar, quando aumenta a demanda agregada, geralmente apresentada, é que existem alguns preços nominais rígidos. Particularmente, o salário nominal. Então, quando aumenta a demanda, aumentam os preços. O salário nominal, que está rígido, é corroído pela inflação maior, passa a ser um salário real menor, as empresas contratam mais mão de obra e a produção aumenta. Essa teoria do Kins, apresentada com o modelo ISLM, ela tem a pretensão de ser uma teoria geral. Ou seja, ela abrange todos os casos. Ela abrange o caso clássico como um caso particular. Como a física está procurando uma teoria geral, o Kins pretende que a sua teoria seja uma teoria geral. E na aula de hoje, nós vamos ver algumas controvérsias iniciais e algumas diferenças mais importantes entre o modelo keynesiano e o modelo clássico. Em primeiro lugar, as diferenças entre clássicos e keynesianos e os resultados clássicos que podem ser objetivos, que podem ser obtidos no modelo keynesiano. Ainda faz parte da nossa revisão. Esse aqui eu vou chamar de dois e esse aqui três. As diferenças entre clássicos e keynesianos, as diferenças fundamentais. A taxa de juros é um fenômeno monetário. É o caso do Keynes. E a taxa de juros é um fenômeno real. É o modelo clássico. No modelo keynesiano, a taxa de juros decorre da demanda e oferta de dinheiro. Ela é determinada graficamente pela demanda de dinheiro, que é função da taxa de juros nominal, a demanda real por dinheiro. e a oferta de dinheiro que é determinada pelo Banco Central e que nós apresentamos com uma função insensível à taxa de juros. É daqui, é aqui que se estabelece uma taxa monetária, taxa de juros, e essa taxa de juros que determina quanto vai ser investido. a taxa de juros é o custo de oportunidade de manter dinheiro em caixa e não investido. Certo? Então, quando a taxa de juros é alta, as pessoas aplicam pouco dinheiro, deixam pouco dinheiro em caixa. quando a taxa de juros é baixa, deixam muito dinheiro em caixa. De fato, a taxa de juros determina onde você vai aplicar o dinheiro ou os seus ativos. Que você, os seus ativos são todas as suas propriedades, se acumulou desde que começou a trabalhar, mais aqueles ativos que você pode comprar com a renda corrente deste ano. Certo? No modelo clássico, a taxa de juros é um fenômeno dado pela poupança e investimento. A taxa de juros real, a taxa de juros nominal. Se houver inflação, a expectativa de inflação for zero. Na proposta clássica, a taxa de juros é um fenômeno real determinado pela poupança e pelo investimento. Um discurso que, hoje em dia, é corrente, frequente. Voltamos ao pensamento clássico. Pelo menos alguns economistas voltaram. É preciso manter a taxa de juros alta, porque com taxa de juros alta, as pessoas poupam mais. Esse é o discurso clássico, conservador. Eu critiquei a hipótese de que a taxa de juros possa ser, que a poupança seja sensível à taxa de juros na aula passada, mencionando dois itens. Primeiro, que a taxa, você poupa, se você achar que a taxa de juros é baixa, você compra um ativo que te dê uma taxa de retorno real. Você compra um carro. O carro, a gente põe na estatística como consumo, mas de fato é uma poupança. Você comprou um milhão de vales de transporte, se você quiser. Ou comprou antecipadamente todo o serviço de transporte que você precisa nos próximos dez anos. Ou se quiser, você compra a fazenda do vizinho. Você poupou e investiu. Agora, você vai decidir comprar a fazenda do vizinho, se você for um fazendeiro, comparando o retorno esperado da nova fazenda com a taxa de juros, que é um fenômeno monetário. Está certo? Mas os clássicos imaginavam a poupança ser uma função da taxa de juros. Essa diferença de hipóteses tem um resultado cruel, que é o seguinte. No mundo clássico, que descreve uma economia bem comportada, harmônica, se houver excesso de poupança, se a poupança se deslocar para cá, de S0 para S1, viramos chineses ou viramos japoneses, estamos consumindo menos, o único resultado disso é que vamos, é um resultado até auspicioso, a taxa de juros vai cair e nós vamos investir mais. no mundo, isso aqui é o clássico, no mundo keynesiano, a taxa de juros, a poupança é função da renda disponível, vamos colocar aqui da renda, simplesmente, e o investimento, então aqui é poupança e investimento, e o investimento é uma função da taxa de juros que não está neste gráfico e de outras coisas e dos animal spirits, eu vou colocar aqui animal spirits, quer dizer, é uma variável que aqui no gráfico está constante, mas ela oscila muito. Se fizeram uma campanha bem sucedida de austeridade, vamos poupar, e aqui é o nível de equilíbrio da renda, desculpe, Y zero, onde a poupança é igual a investimento. Se a poupança desejada é igual a investimento, a demanda agregada é igual a renda, a renda está em equilíbrio. Agora, suponha que impressionados pelo sucesso chinês ou levados por editorais da imprensa que fazem uma campanha vamos poupar mais, vamos poupar mais, e todos os brasileiros impregnados desse espírito de parcimônia resolvam poupar mais. A função poupança, depois da campanha, se desloca de S0 para S1. No mundo clássico, S0 para S1, para cada nível de renda você poupa mais, está certo? No mundo clássico, isso implicaria não a queda da taxa de juros e mais investimento e mais crescimento no futuro. No mundo keynesiano, o ajuste se dá na renda. A renda vai de Y zero para Y1, cai a demanda agregada e cai a produção. O ajuste se dá no nível de atividade. E pior do que isso, a poupança fica efetiva, fica igualzinho o que ela era antes. Fica igual ao investimento. Não adianta poupar mais, você reduz a demanda agregada e diminui a renda e diminui a renda e diminui a poupança efetiva. Se o investimento fosse uma função crescente da renda, tinha que passar para um lugar antigo. Aí o resultado seria mais pitoresco ainda. Quando você poupa mais, quando você poupa mais, você investe, você acaba poupando menos. Porque você poupando mais, cai a demanda agregada, quando cai a demanda agregada, sob essa hipótese que o investimento é uma função da renda, o investimento diminui, o novo equilíbrio é menor e a poupança efetiva é menor. Todo mundo querendo poupar mais, acaba gerando uma poupança agregada menor. É o famoso paradoxo da parcimônia. Ele é apresentado, virou parte dos cursos de economia, ele foi apresentado no livro-texto do Paul Samuelson, Introdução à Economia, que é o professor do MIT, que através do seu livro-texto divulgou as ideias keynesianas. Quando houve um movimento de desregulamentação do mercado financeiro, nos anos 80, o mercado financeiro é sujeito a regulamentações, número de bancos era constante, não podia aumentar, você não podia entrar no setor bancário para competir, a taxa de juros tinha limites dados pela lei da usura ou por outras leis, depósito à vista não podia render taxa de juros, o banco de investimento tinha que ser separado do banco comercial, a movimentação de capitais entre os países era limitada, capitais financeiros, esse conjunto de regulamentações estava sendo ultrapassado pelas práticas do setor financeiro. O setor bancário e o setor financeiro ganham com a desobediência legal das regulamentações. eles criam possibilidades, as regulamentações criam grandes possibilidades de arbitragem, ou seja, você comprar uma coisa que barata e vender cara lá. Um exemplo fácil de entender, no governo militar, o governo militar restringiu o uso do aeroporto de Congonhas, um aeroporto situado no centro da cidade de São Paulo, uma região cercada de habitações por todos os lados, os voos que saíam de lá eram muito numerosos, o governo militar falou, não podem, o aeroporto de Congonhas só pode ser utilizado para voos regionais. Todos os outros têm que ir para o aeroporto de Guarulhos, que é longe, que tem que pegar trabalhadores, etc. Só para vocês entenderem as dificuldades de inovação em qualquer área, quando saiu o aeroporto de Guarulhos e a estrada Ayrton Senna, houve uma grande oposição, inclusive do PMDB, que era um aeroporto para ricos, que a estrada era para ricos, não valia a pena, e houve o boicote das tripulações de avião contra o aeroporto. Muito bem, e o Congonhas ficou limitado a voos regionais. O que a TAM, que era do comandante Rolim, inventou? Vou fazer voos regionais saindo de Congonhas, que é uma moleza para ir. Estava vazio o aeroporto e ainda se podia tomar o avião da TAM em Congonhas. eram voos do tipo São Paulo, Ribeirão Preto, Brasília. Ribeirão Preto dava o caráter regional. São Paulo, Marília, Curitiba, regional. São Paulo, Marília, Curitiba, sei lá, Ponta Grossa, Porto Alegre, regional. Ele começou a servir todas as capitais do país com voos que paravam em alguma cidade, menor e eram, portanto, classificados como regional. Ele contornou a regulamentação. Foi um sucesso. Era um voo muito confortável, na sala de espera tinha um conjunto musical, ele estava na porta dos aviões recebendo os passageiros, você ficava numa sala especial com o tapete vermelho e você ia para Brasília, parando em Ribeirão Preto, saindo de Congonhas. rapidamente começou a acontecer o seguinte, quer dizer, ele conseguiu burlar legalmente a regulamentação imposta pelo Ministério da Aeronáutica daquela era. E aí começou a acontecer o seguinte, sai de São Paulo, Ribeirão Preto, Brasília, mas lá em cima ele dizia, olha, não há passageiros em Ribeirão Preto, nós vamos direto para Brasília. Está certo? Isso se tornou frequente, porque lotava o avião em São Paulo com passageiros cujo destino era Brasília, Ribeirão Preto, ninguém queria ir. E é assim que começou a crescer a companhia Táxis Aéreos de Marília, TAM. Então, no sistema financeiro também, ganha-se muito dinheiro se encontrar uma forma com o advogado do banco de obedecer a lei não obedecendo e fazendo arbitragem. Então, quando isso já estava acontecendo naturalmente, os economistas, vários economistas, o McKinnon é um deles, começaram a propor desregulamentação do setor financeiro. E o argumento que usavam era, liberando a taxa de juros, vai aumentar a poupança. Há um renascimento do pensamento clássico a partir dos anos 80, com a eleição da Margaret Thatcher na Inglaterra, Ronald Reagan nos Estados Unidos. Começam as ondas de privatização e de desregulamentação. O argumento que eles usam é esse aqui, o argumento clássico. Poupança depende da taxa de juros. A crise que nós estamos vivendo é atribuída a um fator importante que os economistas apontam, que é a desregulamentação do sistema financeiro. Outra diferença, a demanda de moeda dos clássicos é inelástica com relação à taxa de juros. ou seja, ela não responde, ela não varia dependendo da taxa de juros. M é igual a uma proporção fixa da renda nominal. A quantidade demandada de dinheiro é uma proporção fixa da renda nominal. É da renda nominal e não da renda real. Porque hoje eu demando com produto brasileiro estimado em 4 trilhões de reais, eu demando, digamos, a economia demanda 500 bilhões de reais com meio de pagamento. na época de Dom Pedro II, além da economia ser menor, os preços eram mais baixos. Então, eu demando, vamos dizer, que a renda fosse, o produto fosse de um bilhão de reais no máximo, a demanda de moeda seria 140 bilhões de reais. mesmo que se o produto não crescer e os preços crescerem, a demanda de moeda será maior. Ela é função da renda nominal. Qual o argumento dos clássicos? Por que que alguém racional reteria moeda que não rende juros? A não ser para financiar transações. Não é? Por que que eu vou guardar dinheiro no bolso? Só só para financiar as despesas pequenas, pequeno caixa, o sanduíche, o ônibus, a gojeta para o tomador de conta do carro, só para isso. Eu retenho o mínimo possível. O Keynes, a demanda de moeda tem uma componente que é função da renda nominal, mas a demanda de capital de giro, mas tem a demanda especulativa. Ou seja, tem a demanda que depende da taxa de juros. E não há nada de irracional em reter moeda para especulação. Vou dar um exemplo. Suponha que eu ganhe cem reais por mês. Essa aqui é a minha renda. E que eu guarde todos os meses, eu não consuma Y menos C, S, 20 reais por mês. Eu sei que eu não vou precisar todos os meses de 20. Para os clássicos, eu deveria investir esses 20 imediatamente e não guardar como dinheiro. mas os clássicos esquecem na sua teorização do risco. Vamos supor que quando eu vou aplicar os meus 20 reais, a taxa de juros seja 10% e eu possa comprar um título de 20 reais que gera dois reais e tem rendimento de dois reais por ano. Certo? Então, para os clássicos, eu deveria pegar os meus 20 e aplicar aqui imediatamente para ganhar dois reais por mês. Se eu não aplicasse, eu perderia dois reais por ano. Claro isso. O Keynes diz, não, mas há incerteza. A taxa de juros na época que eu vou aplicar está em 10. Mas se eu esperar que ela vai, se eu tiver a expectativa que ela venha subir para 20, eu não devo comprar nesse mês. eu devo esperar para o mês seguinte. Se eu comprar aqui, eu ganhei, verdade, dois reais por ano. Mas quando ela subir para 20, o título que valia 20 passa a valer 10. O título que eu comprei aqui, 20, quando a taxa de juros era 10, se a taxa de juros subir para 20, eu só vou conseguir revendê-la a 10. Porque a taxa de mercado é 20% ao ano, qualquer pessoa que quiser, as pessoas que eu oferecer esse título, eles falam, olha, como ele rende dois por ano, eu não vou pagar 20, eu vou pagar 10, que é o que eu consigo no mercado. Então, se eu houvesse aplicado neste papel, rapidamente, como os clássicos gostariam que eu aplicasse, eu poderia ganhar dois por ano, mas teria uma perda de capital de 10. Perderia metade no meu capital. Então, não há nada de irracional em reter moeda para especulação no mundo de incerteza.